Jornal da Manhã. Mundo digital oferecimento Carrorama, o aplicativo que traz controle e economia pra você. Baixe agora no WWW ponto Carrorama ponto net. É isso mesmo, com um pouquinho de atraso, ele está no ar ao vivo, direto de Sorocaba, por telefone com a gente, o Fábio Rezende, o cara que é da equipe Carrorama e vai falar com a gente sobre esse mundo digital. Fabião, boa noite, cara, achei que cê já tava dormindo, mas com certeza já tá de pantufas e pijama, né meu? Boa noite, seja bem vindo mais uma vez. Boa noite Chagão, Luizinho, Guinho, Zezinho. Tô aqui de samba canção, mas bem à vontade. Tá caído pra detalhes não, vamos vamos pro programa. Ai meu Deus, comemoramos um aniversário essa semana, o Instagram comemorou mais uma primavera, é isso? É isso, depois do falecimento do nosso amigo Orkut, né? Na semana passada, hoje mais um ano de vida do Instagram, quatro aninhos. Quatro anos já, o Instagram que foi comprado depois pelo Facebook, pelo Mark Zuckerberg, mas na verdade não era dele o projeto inicial, né? Não, o projeto inicial era de um brasileiro, dizem que é brasileiro, Mike Krieger, deve ser nordestino esse nome, né? Mike, um brasileiro chamado Mike. Com Y ainda, né? Pior que é com I, então deve ser nordestino mesmo. Então deve ser sempre é conceito, pelo amor de Deus, porque eu sou nordestino, né rapaz? É que eles são criativos, né? Então é, eu tô citando a criatividade desse povo. Enfim, é, eles criaram em seis semanas o aplicativo, né? O esboço dele, em dois mil e dez, outubro de dois mil e dez, colocaram pra baixar na na Apple Store. Em vinte e quatro horas, eles já foram top top na balada aí da da Apple Store e em dois meses já tinham um milhão de usuários, em dois meses. E aí o grande diferencial do Instagram foi, ah, foram os filtros que eles disponibilizaram, né? De uma hora pra outra, todo mundo virou fotógrafo profissional, com os efeitos de luz. Eu lembro que os fotógrafos, fotógrafos mesmo começaram a ficar revoltados, porque as fotos de celular estavam mais bonitas do que as fotos tiradas com câmeras profissionais, né? Sim, depois até o Facebook incorporou também, né? No celular, esse recurso de você colocar filtros de de imagens, né? Pra melhorar essa imagem automaticamente, de maneira mais fácil. E o Instagram bombou, ele bombou e em dois mil e doze, ele já tava com vinte e cinco milhões de downloads, isso nem os filhos de Francisco conseguem, né? Tipo o pai pra mãe ligar, baixar o aplicativo, como fizeram com o José de Camargo, não chega nesse ponto. E já em dois mil e doze também, que foi que o o o Zuckerberg abraçou a causa e pela pagatela de um bilhão de dólares, pouquinho dinheiro, né? Comprou por um bilhão, e aí, Fabio, eh, vamos vamos ficar nesse assunto, eu sei que cê tem mais uma pauta eh pra falar, mas daí a gente pode deixar até pra próxima semana, até porque tá tarde, eu queria esse outro assunto é muito legal também, falando sobre um outro, uma outra rede social bacana, que é o Voodoo, né? Mas, eh, falando do Instagram, o cara que comprou por um bilhão de dólares, ele chegou a ganhar dinheiro com isso? Como é que é a análise que você faz esse tipo de investimento? Bom, o Zuckerberg eu acho que não dá, ele não dá ponto sem nó, né? Então, ele deve ter os meios dele de conseguir dinheiro, né? São muitos usuários, então deve vender algum tipo de informação, negociar alguma coisa, eh, alguns sites, algumas empresas devem comprar pesquisa, né? Através da da rede social, porque hoje ela tem duzentos milhões de usuários, são sessenta milhões de fotos por dia, já totalizando duzentos bilhões de fotos no nos servidores do do Instagram. Quantas? Duzentos bilhões de fotos. Duzentas bilhões? De fotos armazenadas até hoje. Não pode ser, não pode ser. É muita coisa, são sessenta milhões por dia, eles dizem. Meu Deus do céu, Luizinho Rodrigues. Deve ser o governo americano, né? Que pra ver que todo mundo tá fazendo. Não é possível. É muito expressivo, é muita gente também tirando fotos geralmente, muitas fotos e postando, né? Tem gente que posta foto a cada cinco minutos, vai escovar o dente, tira foto, vai comer, tira foto, vai tomar banho, tira foto, daí soma isso com a população mundial, quanto que dá. É verdade. Fábio Rezende conversando com a gente nesse mundo digital, falando sobre o aniversário de quatro anos do Instagram e surgiu depois algum aplicativo parecido, eh, pra tratamento de imagem como rede social ou Instagram dominou tanto que nem similar apareceu? Ah, similar tinha um pra, pro Windows Fone, como no Windows Fone não, não havia o Instagram, acho que, acredito que nem tem ainda, tinha o Lomogran. Lomogran. Lomogran, o pessoal foi tão criativo que o nome ficou bem diferente, né? Do original. O Lomogran era, era, era do, do Windows, inclusive eu tinha um, eu tinha que usar esse Lomogran aí pra. Mas daí não tinha nem seguidor, né? Era. Ah, daí era bem menos, né? Eu usava mais pra editar fotos e postava no Face depois. Entendi, entendi. Fábio Rezende sempre trazendo com muito bom humor, ele que é da equipe Carrorama, o aplicativo que traz controle e economia pra você, é só baixar no Carrorama ponto net. Bom, Fabião, a a verdade é, esse brasileiro aí que teve a ideia, o tal do Mike aí, ganhou junto com os demais associados, um bilhão de dólares e o Zuckerberg é quem ficou feliz da vida, fez um baita negócio, nunca vi isso, cara. Ah, o cara tá abraçando, já abraçou o WhatsApp também, né? Também por mais um bilhão, né? Mais um bilhão, então não sei de onde tira tanta grana, né? Do Facebook, cada like lá que o cara bota é um dólar, é trinta centos e assim vai, uma máquina de imprimir dinheiro, esse tal de Facebook. Bom, Fabião, muito legal o papo, desculpa o atraso, tamo junto, até terça-feira que vem, tá bom? Tranquilo, e gostaria de sugerir também uma rede social pra gente criar, criar uma grana, seria o FaceLip. FaceLip, por quê? Porque cento e setenta e cinco mil, cento e setenta e seis mil votos. Já começa bem, né? A pessoa converter, converter isso em membro de um. Em download, já começa com tudo, é verdade, é verdade, gostei dessa história, vou anotar aqui, tá bom, Fabião? Maravilha. Abraço, valeu, esse foi o Fábio, residente da equipe Carrorama, o aplicativo que traz controle de economia pra você, FaceLip é boa. Faltando três minutos. Tá querendo bater a carteira do Lipe. O cara tá, não tá fácil não, vamos de música, esse é o da noite, Ipanema. I might be anyone alone.